Opa, opa, enfim, começando mais uma partida do nosso campeonato na SGPT de Mega Man X do torneio 100%, dessa vez, segunda partida da segunda rodada, em que os runners que vão correr desta vez são Curitiba, essa vai ser a primeira partida dele, porque ele já começou na segunda fase, e do BR Joker, que vai ser a segunda partida dele. Eu acho que a gente só vai confirmar agora como é que tá a situação aqui dos runners, se eles estão prontos. Enquanto isso, confirma pra gente, o áudio da gente tá ok pra vocês, como é que tá a situação? Só vão aí pra vocês, guys. Tá de boa, tá de boa, suavão, então, vida que segue aí, vamos só esperar a galera aqui confirmar se já estão prontos lá ou não, E aí, a gente já começa na loucura aqui, né? Lembrando que Curitiba aí também, ele já tem um certo grau de habilidade nesse jogo, né? Já tem um certo conhecimento sobre esse jogo aí, e acredito eu que o Joker deve ter melhorado bem aí, comparado na primeira partida dele aí, que foi semana passada, né? Tá... em quem vocês vão apostar aí, guys? Beleza, runners liberado. A gente tem um pouquinho de delay aqui com relação, mas eles já estão liberados, já já eles vão começar aí pra vocês. Lembrando que esse torneio é feito numa eliminação dupla, então, mesmo quem perder inicialmente aqui na Winner Bracket, ele vai ir pra Loser Bracket, não vai ser eliminado, E na Loser, ele ainda pode chegar até o final, se ele chegar até o final, ele vai enfrentar o campeão da Winner. Agora, se ele perder na Loser, aí sim ele vai ser eliminado do campeonato. Lembra qual é o PB do Joker? Atualmente, ele tinha acabado de fazer um sub 40, ele fez um 39,50, se eu não me engano. Lembro que ele foi 51, ele não me empolgou por 10 segundos. Nossa, então o menino tá bom aí, tá perto do Curitiba, por sinal. Não sei se o Curitiba chegou a treinar muito esse jogo recentemente, mas, pelo menos a última vez que eu vi, ele tava com um PBzinho aí de 37, se não me engano. Ou era 38, era alguma coisa assim. Era um high de 38, era um 30, eu tenho um high de 37, era um 37,50, por aí. Isso, bem perto do 38 também. Mas aí, ambos os runners já começam aí a Intro Stage, maravilhosa. E vamos ver aí, ambos estão fazendo bem, bem até Curitiba com o MESH ali, monstro. Mega Man X1, como vocês já estão acostumados, mas sempre vão frisar. Diferente dos outros Mega Man, na Intro Stage você não começa com o dash, você pega o dash depois do primeiro upgrade, que é o das botas. Então, o que a gente vai querer fazer é evitar da gente parar e ir marchando pra poder matar os inimigos e evitar que a gente acabe levando dano extra nessa fase. Ambos aí já passam aí das abelhinhas, né? Conforme o MESH foi feito. Eles dependem um pouco da sorte, da boa vontade dos mobs aí da fase, né? Não droparem HP mais pra frente até chegar no Vavá, né? Infelizmente, ambos saíram das abelhinhas ali com tanto um HP até relativo e também tiveram drop de HP. Então, eles vão ter que fazer esse esqueminha aí agora do carro aí pra poder gastar um pouco desse HP pra chegar já no Vavá. Com pelo menos ali, no máximo, três palitinhos de vida, né? Meu Deus, eu pensei que o Bericho que ia morrer, porque ele levou um danozinho a mais ali, porque ele errou na hora de subir no carrinho. Carrinho, ele dá dois de dano, ele tava com três, pelo menos. Hum, ele acabou tendo um carrinho a mais ali. Mas, tão bem sincronizado, né? Pelo menos, então... Tá suavão, tá suavão. Vamos ver aí o que que acontece. Menino Cury já teve ali, já teve o abraço maravilhoso do Vavá, enquanto também teve ali o Joker agora. Então, ambos seguem aí pra... Pra o... Pra o... Pra fazer o pinguim, né? E vamos ver aí que ali sim que a run começa de verdade e a gente vê... Vai ver a movimentação aí dos meninos, né? Deve ser uma movimentação fino do fino, né? Pra eles terem sub-40. Então, deve tá bonito. Por enquanto, a gente tem uma coisa aí de dois a três segundos de diferença. Tá bem próximo mesmo. Isso. Torcendo aqui pro Joker, representante do Rio Grande do Sul. Oh, eu não sabia dessa não. Aí sim, hein? Engraçado que também o Curitiba também é, né? O Curitiba é do... De Curitiba, velho. Era, pelo menos, de Curitiba, né? Mudou de cidade e continuou com Curitiba no nome. Exatamente. Mas ambos aí são lá do Sul também, então... Veremos aí quem será o representante deles dois aí no final da partida. Nessa rota que eles vão fazer na Rota 100%, a gente sempre... Na real, todas as rotas de todas as categorias, a gente sempre vai começar pelo pinguim, porque é onde a gente vai pegar o primeiro pre-grade, que é o pre-grade das botas, que é basicamente obrigatório pra gente fazer a movimentação fino do fino do jogo. Beleza, o Curitiba já tá chegando ali na cápsula, com o Punky de dianteira. A run é RTA. Mega Man X1, X2, X3 e X4 não tem GT. Então, todas as runs são feitas totalmente por RTA. Pronto. Ambos aí conseguiram pegar aí a cápsula com... Obtendo a bota aí, né? Com o dash. Vamos ver aí. Agora sim. Estão bem colados, apesar de ter um certo... Um leve delay entre a live de ambos. Eles estão até meio sincronizados, hein, velho? Hype. GL pra ambos aí. GL pros dois aí. Acredito eu que... É impressão minha ou o Curitiba tá levemente na frente? Ele tá levemente na frente. Coisa de... Agora que tava 3 segundos na frente, agora tá... 1 segundo, 2 segundos por aí. Agora deu uma distanciazinha, porque o... R-Joke resolveu dar uma desfilada antes de chegar no bosta. Acredito eu que o dash do... 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 Do Joker ali deu uma leve falhada, porque... Eu vi que ele tava dando umas apertadinhas ali, mas não foi? Eu não sei. Eu acho que ele tava tentando carregar a buster. Talvez também, né? Aham. No pinguim... A fight do pinguim, a gente vai utilizar mesmo a buster. A gente vai mesclando entre tiros carregados, que dão 3 de dano, e dash com tiro. Porque o dash com tiro dá mais dano que o tiro normal, que dá 2 de dano. Pra gente poder dar dano nele. O que a gente não quer é que o pinguim deslize. E no final, acabou sendo bem cincado essa fight. Sim, ambos fizeram uma luta sensacional aí, velho. Com o pinguim, terminaram juntos aí. Até na RNG foi bem semelhante ali. Então, tá hype, tá hype. Tá bem hype mesmo. O pinguim tá generoso hoje. Hum, o Kuri ali a gente já vê a diferença aí. E o Kuri vai partir pro Iceless, enquanto o Joker vai fazer a rota mais safe, né? A rota Iceless. A diferença dessas duas rotas é que na rota Iceless ela é mais recomendada por problemas mais experientes, por causa que o que desce essa rota é um trick bem preciso, bem complicadinho de se fazer, que é o Iceless, né? Pra você pegar o coração do Kwanger. A gente faz essa rota pra poder ter o boomerang logo de início, pra poder pegar certos itens e fazer certos tricks, que vai salvar bastante tempo no geral da run. Do BR Joker ele já vai ter que fazer o pombo, seguindo do... Pra poder pegar o capacete, seguindo o mamute pra pegar o buster, pra depois ir o boomerang pra ter o buster carregado e poder utilizar o gelo pra poder pegar o coração daí. Isso, enquanto isso, o Joker ali já pega os dois itens da fase do Storm Eagle, né? Indo agora pegar o capacete. E o Kuri vai subindo ali a torre, o melhor segmento de qualquer fase que tenha na run aí, porque você tem que ter uma certa movimentação bem interessante aí pra conseguir fazer uma... Essa subida bem direitinha, né? Então, já vemos aí. O Kuri vai chegar agora na parte do Iceless, né? Vamos ver se vai conseguir de primeira. O Kuri deu uma colada de placa um pouco na subida ali, ele conseguiu perder um pouquinho de tempo. E... Uh! Quatro tentativas. Super Hit Joker não tenta o Iceless e fazer o gelo direto ali, ele pode capitalizar por cima desses erros do Kuri ali nessa fase. Beleza? Enquanto isso... Enquanto isso, o BR Joker já tá chegando ali no Pombo. No Storm Eagle, como a gente também não tem a fraqueza dele, que é o Camillion Sting, a gente vai utilizar tiros com dash, porque tanto o tiro que grado quanto o tiro com dash dá dois de dano. E com o tiro do dash você consegue DPS maior, o que a gente não quer é que ele não voe. É... Que ele voe, né? Porque senão a gente perde bastante tempo pra poder dar dano nele. Isso. E ali, na luta contra o Kuang, a gente quer manter ele preso num loop da dança do Kuang ali, né? Que ele vai ficar tentando lhe agarrar com os chifres e enquanto isso você vai pulando e dando ali no máximo os tirinhos do... Carregado ali no verde, que é pra manter ele nesse loop. Dá pra manter ele até o final nesse loop, mas às vezes ele acaba saindo e ele começa a teleportar durante... Ali... Por volta de um terço do HP dele ali. E isso salva bastante tempo, né? A partir da metade... Na metade já? É, totalmente a RNG, a partir da metade. Às vezes, muito raramente, ele dura mais tempo com a ardência, mas é sempre a partir da metade. Pronto. E nisso o Kuri já conseguiu derrotar aí o... O Kuang, já segue pra fase do Storm Eagle. Talvez veremos... Ah, eu acho que não. Ele vai fazer a rota tranquilamente aí. Pensei que ele ia meter um... Ih, o Kuri morreu ali e não... Não soube se... Quando fica seguro ali nas plataformas ali, teve uma morte. O Joker pode capitalizar em cima disso, hein? O Kuri teve um leve derrama ali na hora de fazer o pulo. Não entendi o que aconteceu. Ele foi o pulo assim e caiu, tá ligado? Tipo... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não conseguiu fazer, mas em compensação o Joker ali também, ele errou ali a subida pra pegar a Mega Bunch na fase do Flamengo. Vai ter que fazer uma revisita nela pra pegar novamente a cápsula. Então, ficou isso por isso mesmo, né? Exatamente. Esse pulo aí do... Da Buster, ela é bem precisa de você fazer... Se você tá acostumado, não é tão difícil assim, mas se você cair... Já era. Hippie vai ter que fazer a fase de novo pra poder pegar o negócio, porque não tem outra chance. O que a gente tá vendo aqui, velho, é o famoso caso do Fair Play, velho. Um morre, outro Pardiposter, outro Erra Disco Voador, até o Fair Play, gente. É isso. Galera aí tá... Não querem sangue hoje, né? Pelo visto. O Kuri hoje parece com um coração bom. O Kuri que geralmente aí joga já pra ganhar mesmo, ele não quer saber de ninguém. Pelo visto, ele tá de boa hoje. Acordou contente hoje. Ou foi, acabou de acordar mesmo, né, cara? Não é desculpa, Kuri. Tá marcando ele cinco horas ali pra poder marcar os rolês da brote ali, velho. O cara não responde. Isso é Kuri Dima. Enquanto isso, o Joker ali já passa o Flame Mammoth ali usando a fraqueza dele, né? Que é o tiro do Storm Eagle, o furacão. Vai ter que fazer a revisita, né? Pra pegar a Buster e pegar... Eu não vi se... Eu não prestei atenção se ele pegou o coração. Mas pelo menos o E-Tank, o Sub-Tank, né? Ele vai ter que pegar ainda. Não se enrolou um pouco ali na cabeça do dinossauro. O coração sim, ele pegou. Não sei se ele vai lembrar de pegar o tanque. Eu sei que sim. Na fight do Barry Joker, do Pombo, ele foi bem generoso. Ainda dá. Ainda dá pra chegar ali em cima. Ele vai riscar. Não quer riscar, ele vai resetar de novo. Vai resetar a fase. Essa fight do Pombo do Barry Joker tinha sido boa porque ele foi bem no finalzinho só que o Pombo voou. Enquanto isso, no do Curitiba ele voou logo de cara, então... O que daria uma vantagem ali pro Barry Joker capitalizar, mas esse problema da Buster vai ser bem problemático pra ele. É. Felizmente aí, aquele... Esse probleminha aí, esperamos que ele consiga agora dessa vez. Caso não, eu acredito que o Curitiba vai conseguir pegar uma dianteira boa aí, hein? Opa! Aí, foi. Será que ele vai lembrar de pegar o Sub-Tank? Buster Hype. Enquanto isso, o Curitiba encaminhando agora a fase do Elefandinho. Google Frame Mammoth. Agora ele vai também pegar a Buster. Agora, como ele tem o Boomerang, ele não vai precisar fazer boa parte dos caminhos. Por exemplo, um pouco de pegar o Tank, ele não vai precisar quebrar os blocos. Ou vai ver que o coração não precisa ir por baixo, ele pode sair pra cima e jogar o Boomerang. Então, isso dá uma boa vantagem nessa fase, por ter feito essa rota. Isso. O Joker lembrou ali de pegar o Sub-Tank, já pega ali e vai agora seguir pra fase do Quanger. É que o Joker tava fazendo Maverick Hunter X Stratts, pô. Chegando o Tank depois. Exato. Vamos lá ver, Curitiba, será que vai acertar o pulo também? Errou o primeiro pulo. Só carregado ali novamente, nada de mais. Pegou, ó, conseguiu, boa. Não, nem tentou, Fernando. Ah, ele morreu. Ah, faz sentido. É que ele morreu, ele foi pegar a vida ali de backup, porque ele precisava pro Rabu. Infelizmente não rolou. Às vezes o Curitiba acerta, mas é meio raro ele acertar o Phantom Grab dessa parte. Então, nisso ali, o nosso Joker ali já vai seguindo pra o elevador do Quanger. Será que ele vai tentar fazer o... Aquele glitchzinho, não... Aí, fez. Glitchzinho ali de ficar invulnerável ali por um instante. Uma bela movimentação do Curi ali, viu, véi? Agora eu quero saber, Barry Joker, vai rolar ou não o Weissless de Swag? É de lei. É de lei. Tem de rolar o Weissless de Swag. Eu acho que ele não vai fazer, hein. Tô achando que ele vai fazer o safe mesmo. Já perdeu muito tempo tentando pegar a Buster. Curi agora fazendo a fight contra o Mamuf. Ali é uma fight que é uma das mais tranquilas também de se fazer, porque... A movimentação do Mamuf não é lá... Aquela movimentação mais difícil, né. Ele só tem basicamente dois golpes ali que faz, né. Que vai lhe proporcionar uma certa dificuldade. E usando a fraqueza também é ainda mais rápido ainda de matar ele. Então, bem suave a luta ali. Como eu disse, o Joker também não fez ele. Ele foi no safe ali. Ele ficou de boa. O que comparado àquela queda que o Curi teve na subida, e algumas tentativas falhas do Weissless, acabou dando pro Joker capitalizar um pouquinho na fase. Vamos ver agora como é que vai ser a situação do boss. Se ele vai conseguir fazer o convivência bem tranquilo. Beleza, Curi. Agora a gente está seguindo pra... Pra... Pra fase do Spark Manager. Que é uma fase bem complicadinha. Ela é uma fase bem... Que exige bastante habilidade. Na execução dela. Então, tem que variar bastante aí o tempo da execução dos runners nela. Infelizmente ali o Joker errou ali com o Anger Dance. Bem no comecinho, ele teve que ir pra uma fight mais... Complicada, porque... Quando a gente erra ali, o Kuanger tende a ficar... Pulando pra tudo quanto é lado. Às vezes ele colabora só andando pelo mapa mesmo. Quer dizer, pela arena ali, né? E até dá um... Dá pra... Acertar ele com bastante facilidade. Mas quando ele começa a teleportar aleatoriamente, é complicado. Então é melhor ficar no meio da fase ali, e tentar acertar ele o melhor possível. O Sergita Fortress falando que é bom. Isso não é tão difícil a gente pegar, eu acho. Vai só acabar e depois ficar machando. Na real, não é bom ficar machando, porque você perde muito tempo. Tem uma forma otimizada de você pegar, que você destrói a primeira fileira, você desliza um pouco, e por baixo você dá um tipo um all-kick falso. Tipo, um falso que você pega por fora, mas você ainda consegue destruir. Essa seria a forma mais otimizada, e se você acostuma com isso, é muito difícil de você errar, de você cair. Só que... Vai entrando nessa brincadeira. Isso. Vamos na fase do Mandril aí, né? Cury já chegando no próprio, enquanto o Joker vai... E nossa, quase que ele morre ali, quase que ele cai no buraco ali, por causa do passarinho de luz. Vai chegando agora no sub-boy da fase. Vamos ver se ele vai fazer uma fase, uma luta legal ali. Aliás, esqueceu de mencionar, com isso, né? As rotas, elas se convergiram, né? Agora a gente pôde ver a diferença. Tivemos um abraço, Curitiba, charotes aí. As rotas se encontraram. Como é isso, a gente pode ver a diferença, cerca de meia fase de diferença entre o BR Joker e o Curitiba, principalmente por causa do problema aí com a Buster, mesmo que o Curitiba tenha colado as placas em certas ocasiões. Por mais que eles dois estejam na mesma, quer dizer, estavam na mesma fase, né? O Joker tem... Tá com um leve atraso aí, por causa das dificuldades que ele teve, né? E acredito eu que o Curitiba tá com... Não, eu pensei que o Curitiba tava com uma fase a mais, mas ele não tá, né? Os dois ambos estão iguais. Agora que o Curitiba tá numa fase um pouco à frente, né? Coisa de um chefe de diferença. É. Como as rotas tinham sido diferentes, eu pensei que o Curitiba tava com uma fase à frente, mas... Falha nem engano, né? Ó, eu não sabia dessa... Dessa estreita aí do... De pegar aqueles... Aqueles bagulhinhos de HP, não, velho. Eu tava ligado, mas sempre esqueci desse rolê. Pior que... Dava pra fazer mesmo, mas eu também não lembro de fazer isso, não, bicho. Eu nem... Nem me toco nisso. É interessante ali. É um bom... É um bom backupzinho ali pra de... Do sub-tank, né? Pra encher um pouco. É que, sei lá, particularmente, sub-tank nunca me faltou, tá ligado? Que me faltou a habilidade. Não, não. Mas... Exato. Seguindo da ração, vamos... Curitiba... Eu tento ver essa situação aí. Curitiba fazendo agora os pulinhos ali no carrinho pra evitar os paus dos passarinhos e não ter o lag. E ele aproveitou pra fazer aquela visita marota na fase ali, no local do Hadouken. Que pra quem não sabe, pra pegar o Hadouken você tem que fazer cinco visitas ali. E a primeira vez que você vai no... No... No amizade aí, no Tatu, conta também. E o Kuri conseguiu fazer ali uma boa movimentação ali na parte do carrinho, né? Que não spawnou nenhum passarinho, acabou não dando nenhum lag. O Joker também tá na fase aí do armadrelo. Será que a gente vai conseguir ver ele fazer também essa movimentação aí de não spawnar nenhum passarinho? Ou ele vai acabar tendo lags ali naquela parte também? Não querendo zicar, mas esse carrinho anda meio amaldiçoado nesse campeonato, velho. Tá todo mundo caindo. Na primeira visita, na primeira parte ali, acaba não dando problema. Mas quando o pessoal tá ali na parte ali do caminho de fazer o Hadouken, né? Geralmente tão errando muito. Aham. Kuri Chibi acertou um trick ali, um glitch. Que se você apertar o start no tempo certo na comemoração do X, você corta a animação. Aí terminando a cutscene, você já deu o fade out e você poupa tempos pra sair da fase. Ó. Sim, nem qualquer um tempo precisar de acertar isso. Eu sei que existe só, velho. Tali! Se não me engano, a moda que levanta a mão. Certo. Rapaz, eu nem sabia que dava pra fazer isso, velho. Essa é a novidade pra mim. Eu, pelo menos, até hoje não tinha visto. E eu continuo sem ter visto porque eu tava olhando pra tela do Joker na hora que o Curitiba fez. É triste demais. Enquanto isso ali o Curitiba já tá ali fazendo a fase do Launch Octopus, né? Passando ali pelo primeiro sub... Não, ele já... Pô, louco. Ele já passou o segundo peixe. Já tá matando o peixão. Né? Mas são tudo peixe. Vai ali destruir a navezinha. Oi? Matando o outro peixão. Mas são tudo peixe. Aí fica difícil. Não é? Já enfrentando ali a primeira serpente pra pegar o half tank e seguir pra próxima pra enfrentar o Launch Octopus. Que será que ele vai dar um RNG legal? Vai trollar? Launch Octopus é um dos que gosta de atrapalhar muito a runa da galera, viu, guys? É meio triste. Oi, Skilo. Boa pergunta, cara. Eu normalmente sei porque eu tô nos servidores ali. Eu vejo os anúncios e tal. As marcações e etc. Só que eu não sei se tem uma agenda disponível aí pro pessoal. Porque normalmente é... Por exemplo, no caso do torneio do X1. São os próprios runners que marcam. Então vai depender da disponibilidade das runners. Eles vão marcar um certo dia. Que aí esse dia que vai estar disponível pra eles vão coisar. Mas normalmente essa agenda fica só no servidor privado do campeonato. Então eu não vou saber te responder aí, cara. É, eu também não sei se vai ter algum outro jogo também ainda hoje. Mas pelo menos... Do campeonato de Mega Man não terá mais nada hoje. Essa é a única partida de hoje. A próxima será... Eu nem sei quando é que é a próxima. Eu sei que teremos uma durante a semana aí ainda. E mais uma sábado. Próxima será uma na quinta. Isso. Kiwami vs Paranóicos Cinzentos. Vai ser loucura também, hein? O Kuri fez de novo o glitch aí, ó. Verdeu de novo. E adivinou. Não vi porque eu tava indo dar jeito. Como pode? Eu vou pedir pra ele fazer de novo. Kuri, se tiver ouvindo aí, por favor, repita aí agora no Camilion. O que eu quero ver essa situação aí, viu? Mostra aí pra nós, véi. A gente acabou não explicando ali o povo, mas o povo que a gente quer é que ele não dê o tornado que te puxa e te deschupa, tá ligado? Se isso acontecer, a gente vai trocar pro fogo e segurar pra ele poder terminar a animação o mais rápido possível, né? Se você segura o fogo, ele solta mais rápido, você corta, né? O Kuri deu um ou dois? Eu não precisei, eu acho que foi um só. Então, foi razoável. O do Joker foi bem melhor. Isso. O que vai dar uma vantagem dele muito boa ali. A parte dele foi bem legal. Enquanto isso, o Kuri Chiba chegando agora no... Robozinho. No Steam Camilion. É no... Esse é o Green Bike Dude antes de Malhar, velho. É... Green Bike Dad, que é o chamado. É o pai do Green Bike Dude. Eu acho maravilhoso esse nome que o pessoal deu. Exato. Bem melhor, velho. Eu ia dizer que era ele antes de entrar pra turma do treinamento lá, né? Pra academia, pra virar o... O boladão lá da moto, mas... Prefiro esse daí. Aí eu coloco ele ali. É melhor. Se você não me quis quando eu era assim, aí eu coloco o Green Bike Dude. Então não me pegou ele quando eu estivesse aqui. Maravilhoso. Pô, o Kuri ali morreu, velho. E com isso, o Barry Joker não tá na frente. Calma, ele não pegou o peitoral ainda. Ai, nossa. Mas aí, ó... Boomerang, né? Mas resolveu ir até perto ali pra pegar, que é o mais safe. Dá pra pegar daquele jeito que ele tava fazendo, né? Mas é um pouquinho mais complicado, né? Que tem um ponto certo pra você... Normalmente eu dou um kick na parede que eu acho mais seguro pra poder fazer a distância. A gente não explicou ali do boss fight, mas nesse subchefe a gente vai utilizar o Boomerang, que além de ser a fraqueza dele, também é a fraqueza do chefe da fase. Só que a gente vai contar 18 usos e mais 5 tiros com dash. Porque o restante vai ser o suficiente pra gente conseguir quase matar o Camilo Sting e vai ficar faltando só um tiro com o dash e a GG. O Kuri preferiu fazer ali a parte final da fase com a raid de arma, hein? A raid de arma dá lag, só que o dash dela é mais rápido. Se você fizer bem certinho, ela é mais rápida. Se você errar qualquer coisinha ali, é mais devagar do que fazer esse teste normal. Sem o Mecha. Chega ali no Camilion. Também um dos bosses mais difíceis desse jogo, né? Como vocês podem ver aí. E já acabou a luta. É isso. Muito difícil. Faz de novo, Kuri. Kuri, faz de novo. Agora eu tô olhando, hein? Agora eu tô olhando. Kuri ali amachando o start loucamente ali pra ver se dá bom. Errou. Ah. Errou. Vacilo, vacilo, Kuri. Só porque eu tava vendo. Vira o rosto, Kuri, que ele acerta. Vou cobrar depois isso daí, hein? Agora... O Joker também chegando já na fase, na luta, né? Contra o Camilion também. Já praticamente já acabou a luta. Ih! Vai faltar ali um daninho de leve. Não... Não conseguiu ali derrotar o... O Kuang é rápido o suficiente. É impressão minha ou o BR Joker tá em PVPs? Pera aí. Não ficou vermelho nem nada ali o timer dele. Eu não sei agora. Também não sei, hein? Ah, também é uma chance dele ter tirado, né? É a sua possibilidade mesmo. É por causa aqui. É a cor vermelha. Teve o rolê da Buster, né, cara? Isso. Ele tem que pegar PV depois daquilo. Exatamente. Mas vamos ver aí, né? Vai que ele conseguiu melhorar em algumas outras partes ali, né? Das outras runs dele, né? Então... Há uma chance ainda, né? Há uma chance. E as próximas frisão se rolar, véi. Isso. Ah! Kuri ali já faz a única revisita, né? Que tem na fase do... Que tem na run, que é na fase do ping-pong, pra pegar o coração ali. Duas. Coração e... Raduco. São duas. Isso. Isso. É duas. Agora ele volta... Oxe, ele vai precisar de vida? Ele morreu na hora que foi pegar o Phantom Grab. Fazer o Phantom Grab. Ah, verdade. Pegar o coração do Camilhão. Isso, isso. Kuri ali, teve que descer do carrinho ali. Ele acabou não precisando matar o moceguinho necessário ali, que é aquele moceguinho maior. Acabou que o outro adjacente dropou pra ele ali, então... O nome disso é Game Shark Curitiba. Rendido por forças subnaturais. O... Exato. Veremos aí, provavelmente, que mesmo com essas mortes que ele teve aí, alguns outros problemas, ele ainda vai sair com o Sub-38, provavelmente. Que isso é Curitiba. E aí, conviveu com ele durante o X6, sabe, entende o que a gente tá falando. Aí, o Cássio perguntou, por que precisa de vida? Por quê? Porque a gente agora vai pegar o Hadouken. Pra quem não sabe, a habilidade secreta que é o Hadouken, que você consegue matar qualquer inimigo, qualquer boss, com apenas um hit, utilizando o comando Hadouken, igual no Street Fighter, meia lua e botão de tiro. Mas, pra isso, você precisa ter matado todos os bosses, ter todas as armas, né? Ter toda a amardura, todos os Art Tanks e todos os Z-Tanks, mas você não precisa ter os Z-Tanks cheios. Com isso, você precisa fazer cinco visitas na área do Hadouken. A primeira foi feita no armadilo, e depois, agora vai fazer mais quatro visitas. Como você faz essa visita? Não importa. Se você morrer, sair da fase, não faz diferença. Porém, é. Quando você morre, você já volta no checkpoint. Então, é mais rápido de se fazer essas visitas. Por isso que a gente pega três vidas, pra gente poder fazer as três mortes e poder pegar o Hadouken. Ah, e também, uma coisa que não falou é que, na hora de fazer, pra fazer a revisita, tem que aparecer ali aquela partezinha onde tem aquele HPzinho ali no final, antes da sala do chefe, porque... É um pouco mais além do HPzinho, é onde fica a cápsula. Isso. É preciso fazer aquilo ali, porque senão não adianta de nada tentar sair da fase ou morrer antes. É necessário chegar até esse ponto, mostrar ali em cima, e pode morrer à vontade. Lembrando que a última visita, você tem que estar com a vida completa, não importa se você levou dano ao longo do caminho. O importante é que, quando a cápsula for aparecer, você tem que estar com a vida completa. Aí, senão ela não aparece. Acredito eu que essa já é a última revisita do Kuri, aí na parte. O Kuri fez, eu acho que uma só ainda. Ah, eu acho que essa é... É, pronto. Kuri era a última, acredito eu que tem mais uma pro... Pro Joker. Isso. O pessoal fez a revisita bem safe, tem um jeito mais otimizado de você pular... Ó, escuta, 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 peraí, se liga aí, ó. Do que? Foi o Mega Man que falou isso aí, velho. Mas, enfim, tem um jeito mais otimizado, né? Você pula quando o carrinho for sair ali pra pular o precipício, aí você tenta minimizar o caminho que tu vai percorrer, mas é um pouquinho arriscado se você não tá acostumado. Isso. Por que não apareceram os pássaros voando? Ah, achei que você ia explicar, mas eu explico. Não, fica botado aí. Mas eu explico. Você viu que os voando, toda vez que eles estavam no carrinho, eles ficavam pulando em cima dele. Os gatilhos pro passarinho aparecer é quando ele tá na parte mais baixa do chão. Então se você sempre pular essa parte, você pula o gatilho do pássaro spawnar, e aí você vê o tulega daquela parte. Isso. Ali a gente já vê ali o Kuri setando ali pra fazer o skip do Vavá, né? Skip das cutscenes ali do Vavá. Uh, conseguiu! Conseguiu fazer a primeira. Pra fazer esse skip, o que a gente não quer é relar naquele chão. Se relar no chão, triguera a cutscene. Agora se você fazer o gap jump ali, passar pro outro lado, entre as portas, você skip o primeiro diálogo. Agora se você passar entre as portas, antes do diálogo acabar e jogar um rolling shield no começo, você skipa esse diálogo também. Isso, ele conseguiu ali se posicionar certinho também. Tem que ter cuidado nessa hora aí do... de quando o Vavá tira esse raiozinho pra gente ficar preso ali, porque se você for muito pra frente, acaba quando ele ainda vai ter a animação dele lhe agarrar, lhe posicionar ali mais pra trás, aí pra voltar a ter todo o diálogo e tal, pra você sim soltar o Hadouken. E se você parar muito atrás, o Vavá quando der esse pulo, ele vai muito pra trás e quando você soltar o Hadouken, o Hadouken não pega. Então é bom ali, mais ou menos ali, é isso. Tá com o pezinho ali mais ou menos na linha do... Daquele negócio no laranja que tem ali debaixo ali, onde vocês podem ver ali onde o Joker tá parado ali, então é mais ou menos bom ter aqui, isso como... Como é a palavra? Eu esqueci. Esse visual cool. Isso. É, exatamente. Ter o visual cool, poder soltar o Hadouken ali pra... Mais de boa, né? A palavra me fugiu da mente. Beleza. O Cory já tá fazendo aí, seguindo pro Boomer Quanger. Boomer Quanger, ele pode ser troll, porque ele pode simplesmente querer teleportar e dar o di pra o di em gaúcho. Ih, rapaz. Ted Joker errou o Hadouken. Ih, rapaz. Nossa senhora. Joker guerreiro, mandou o Matrix e meteu-lhe o Hadouken na fuça. Falou, você não é páreo para as minhas habilidades habilísticas. Di Braudinho. Eu não sei, mas o Di Braudinho ali é o Boomer Quanger, ou eu tenho que passar esse título aí pro Barry Joker? Depois vocês esquivam ele. Exato. Isso, boa. Era essa palavra que eu queria sagitar. O senhor mesmo que falou. É, referência a palavra que eu tava procurando. A tradução de Visual Cure é referência visual. Só que eu sou mesmo que o Boomer falasse. Ih, o Cure errou ali o primeiro Hadouken ali. Não conseguiu acertar. Vamos ver se ele vai acertar o outro. Ih, também deu. Acorda, Cure. Certeza que tá dormindo. Tá dormindo, tá dormindo. Ah, eu tenho certeza. Quer ver? Poderia ter errado mais algumas ali pra ficar páreo a páreo com o Joker e assim a gente ter mais emoção, hein? Mas tudo pode acontecer ainda. Ainda temos aí mais dois Sigma Stage fora a própria luta contra o Sigma. Então, há uma chance do Joker aí acabar aproveitando algum erro do Cure, né? Eu quero ver agora o Joker acertando de primeira. Porque se ele acertar de primeira, o Cure já vai estar escutando o seu servidor na orelha ali. Cure ali agora refazendo a luta contra o Cure. pra o Pinguim e o Joker levemente atrás aí, tá? Vai fazer o caminho pra também chegar no Pinguim aí. Coisa... Coisa que não tá muito longe, não. Então, olha aí, ó. Emoções, hein? Emoções. Nessas fases seguintes, agora a gente vai enfrentar os bosses, né? Os bosses espalhados do X1. Entretanto, todos os bosses começam com um padrão fixo nesse boss rush. O Pinguim sempre vai começar com o Espírito no Gelo. O Pinguim... O Storm Eagle sempre jogando vento. Salvo exceções. Tipo, o... O... Steam Camillion. Então, a gente vai aproveitar desses padrões sempre fixos. Pra gente poder... É... Acertar o Hadouken com mais facilidade. Isso, vamos ver ali se ele vai conseguir fazer... O Hadouken de boa. A água ainda bem que o... O Storm Eagle ali parou ali levemente... Quando... Quando o Kuri começou a fazer a animação do Hadouken... Aí parou ali de boa e soltou o Hadouken sem maiores dificuldades. Foi uma bela ajuda do Storm Eagle. E geralmente tem... Tem horas que ele... Dá tanto esse vento aí, essa batida de asas aí... Que você acaba saindo da tela... Que era quase que acontecia com o Joker... E o Hadouken não funciona. Então você tem que... Esperar que ele não voe... Pra poder acertar o Hadouken novamente. O Kuritiba pegou o melhor RNG. Quase melhor RNG. Ele pegou o primeiro olho azul. Se tivesse no vermelho... Tem a chance do vermelho descer também. Como aconteceu agora. Só que ele já tinha levado dano. Mas conseguiu destruir o núcleo em um ciclo. Então teve uma belíssima fight ali no rank da Magda. Vai ser difícil um pouquinho pro BR Joker capitalizar em cima. Mas olha só. Já estamos usando mesmo as telas pros dois, hein. O RNG foi legal. Felizmente ali o Lambda não foi... Tão amigável assim com o Joker. Ele começou com os olhinhos verdes ali. Ele também não conseguiu destruir o nariz ali o rápido o suficiente. Então... Deu um pouquinho de ruim. Ele vai perder um tempinho nessa luta aí. Ele tá ficando sem caminho de Sting também. Hum... Tem mais um tiro. Acho que isso necessita isso. Conti! Kuri não acerta ali o skip do... Do Armaureia de Armadillo. Vai ter que fazer um pedacinho da luta, né. Só tirar a armadura ali pra poder soltar o Hadouken. Mas isso é um time loss considerável. E lembrando da máxima... Se você erra, ela acerta o... O Erraduken. Você acerta o Erraduken. Se você erra o Dilo Skip, você acerta... Não, eu falei tudo de novo. Não sei. É a regra máxima. Errou o skip, acerta o Erraduken. Se acertar o skip... Ele é levando! Ele é levando! Ele tem... Ele tem... É sub-tank, hein. O Berge Joker subiu em cima do... Eu não quero ir nisso. Eu não quero ir nisso. Eu não quero ir nisso. Vemos aí o uso do fair play. Fair play total. A Kuri não tentou do mesmo jeito Fazer ali o O erraduque, ele vai normal ali Pra Pra fight normal ali contra o Camillion Então Segue pra próxima parte aí, será que o O Red Joker vai tentar Fazer o, vai, e se posicionou Ali, hein Será que veremos agora? Filma nossa teoria aí, véi Ó Expectativas Uh, ótimo gol Mas rapaz Meu Deus Acho que nossa teoria aqui, ela Cai por terra agora, né Porque acabou errando nos dois aí, então Eu sou obrigado a dizer, o que prevalece Nessa semana de hoje é Lady Murphy Nada tão ruim que não possa piorar É isso Vemos aí o Kuri chegando na Penúltima Boss Re-boss fight dele, né Que é o O povo louco ali, o Esqueci o nome dele Falei ainda agora, mas esqueci Octopus Isso, exatamente LoL-Shotopus O Lulinha Chegou ali no Lulinha Agora só falta ali o O Mammoth Pra ele enfrentar Pra seguir pro D-Rex Também Veremos aí Será que ele vai conseguir fazer a movimentação certinha Ali do D-Rex Pra soltar o Hadouken Tranquilamente nele Ou ele vai fazer alguma coisa diferenciada O D-Rex O D-Rex Tá sofrindo ali no No Ai, Hadouken Hadouken, cadê você? Hadouken, cadê você? Hadouken, cadê você? Quebrou Ih, rapaz Quebrou O Hadouken, resolveu tirar o cochilo Eita, pegou a rede E foi baladar Deixa quieto, quero mais não O Hadouken O Hadouken não quer sair por nada Nesse mundo ali E acabou Nossa Ele teve que fazer a luta inteira novamente Contra o Contra o Mandriu ali Porque o Hadouken simplesmente não quis sair Acabou E Dependendo aí Do Do que o O Kuri fazer Nessa luta contra o D-Rex E nas próximas lutas Contra o O Sigma Acredito eu Que o Joker Não terá muita chance De se aproximar dele Novamente não, hein O Kuri tentou acertar o early Hadouken ali Mas não conseguiu Mas Felizmente ele levou dano Então ele conseguiu capitalizar em cima Pelo próximo padrão Isso Ou seja Não usou gelinho no teto Não usou gelinho no teto, gente Só ficar em cima ali Que tá safe O Kuri agora Indo Enfrentar o véio da Havan Enquanto O Joker vai fazer o elefante ainda Pra poder sim Enfrentar o D-Rex Será que o Kuri vai Ter uma luta Boa ali Não terá problemas E conseguir Vai conseguir derrotar ali O Sigma de primeirinha Ou ele vai Dar um Fair playzinho ali E deixar o Joker Chegar junto O Kuri tá emocionado Errou o time De carregar a Buster O Kuri vai fazer Estrat otimizado A gente solta o tiro Carregado Pra dar um bonk No lobo Chega próximo Do Hadouken Só que ele Emocionou hard ali E começou a errar O time Isso Até que não é tão difícil Não O Akutarex É porque é mais Questão do Você fazer rápido Ou não Se você fizer muito rápido Realmente o Hadouken Meio que não O jogo não entende O comando Não sei o que é que acontece Que simplesmente não sai Ele não tem Sub-tank Aparentemente não Ou ele quer deixar Pra garantir Pro Sigma Porque eu não lembro De ter visto Ele utilizado Eu também não vi Então É isso Kuri ali Já no Wolf Sigma Pelo que eu vejo Ele falando ali No chat Já deve ter dado GG Vamos ver ali Ih rapaz As patinhas ali Atrapalhou um pouco Vamos lá E Tchum GG 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 Curitiba Olha ainda foi menos 40-27 Ainda foi menos Que minha run De ontem No meu tempo Nossa Lá foi Meu Deus Tô louco Foi quanto? Eu não vi Eu quarenta ei um pouquinho Tô louco Eu entrei dentro da fase Do Do Dillo Quando tava fazendo Entrei dentro Da Arena do Dillo Quando tava fazendo Tendo pegar o Hadouken Morri no Spark Mandrill Quem morre no Spark Mandrill É isso Boa Jogou no feno do feno É isso Parabéns aí pro Curitiba Ganhou a partida de hoje Vemos aí o Joker Também já fazendo A boss fight A final Final fight Eu não sei como falar Final boss battle Final boss battle fight E ele não acerta Acostumado é bem Acostumado é bem raro A gente ter Ter que usar Subtanque Eu acredito que os Vornos já estão mais Do que acostumados Então Por isso que eu achei estranho Meio a escolha dele De não querer utilizar Subtanque Eu entendo Deixar pelo menos Um reserva pro Sigma Caso o R-Hadouken Vamos ver Vamos ver GG GG Não sei se foi Não foi Não foi É subi 42 É Então É subi 40 Isso E aí Curi E aí Menino Acabou de acordar Não Eu dava um acordado Faz um tempinho Isso aí Foi por incompetência Mesmo Não tem nem Desculpa Mais Depois dessa Eu vou até Cometer Sepulcro Calma Calma Curi É O Não Eu achei engraçado Toda vez que você ia dar Um all kick Assim Nas plataformas Que se movimenta Tu ia pular Dava no exame Assim você caia Tá ligado Tipo O que aconteceu Velho Não sei o que Que tava acontecendo Cara Tava muito tenso Nessa race Vem Ô louco Mas Ô Curi Tu Tu chegou a treinar O X1zinho Ou tava confiante Que não ia precisar Não Treinei Assim É Não Fazendo o que Eu acredito em 38 Assim Esse tempo aí Que você vê no meu split É recente Porque eu não tenho Meus splits No computador novo Uhum Meu tempo é de 37 53 4 Se eu não me engano É por aí Essa faixa Mas enfim É Eu tava Eu tava Um pouco confiante Assim Mas eu acho Que mais a fome Meu me tava Tacando Que eu Vou até fazer A carta de retratação Beleza Beleza Agora a culpa é da fome Beleza É Eu vou lembrar Dessa desculpa aí Depois Os caras tiram Palavras da minha boca Eu falei antes Que foi incompetência minha Depois trocou pra fome Desculpa aí Tá gravado Gente Exato Pode até me usar Contra mim Temos dois culpados Aqui então Era fome e incompetência É isso Parabéns aí Menino Kuri Kuri segue aí Na Winners Enquanto o Joker Vai pra Luzes ainda O Joker ainda tem chance De conseguir Subir pra Winners Novamente Vai ter mais algumas partidas Aí pela frente É porque Eliminação dupla Mas Ô Kuri Tchau Deixa eu te falar A maior parte do tempo Tu tava sentindo ali A fungada no congote Cara Do BR Joker Cara Porque ele Toda vez Fazia uma caquinha ali Depois ele chegava Próximo Fazia uma caquinha ali Que acabava dando distância O Fair Play Descreveu o jogo Cara de hoje O que descreveu mais Foi a frase do mais Que disse lá O que descreve essa run Foi Além de Murphy Além de Murphy Nossa Vai dar errado Errou o Erradu Que Errou o Dill Skip E Quebraram a minha teoria De que se você acerta Um acerta o outro Tá ligado Se ele mandando Na stretch Pra poder chegar lá No setup E o O BR Joker Ele Acabou levando dano Do espinho No teto Mano O setup dele Tava perfeitinho Cara Mas ele acabou Errando Levando dano Isso E aí Pablo E aí Como é que vai Poxa vida Que coisa Te perguntar E aquele óleo É robô É muito óleo Tava meio difícil Se manter Na parte Na parte Da Buster Cara Que loucura Não dá pra acreditar O quanto Cara Eu te juro Hoje eu dei uma treinada De leve Cara Eu faço esse pulo Diariamente Pra ter Consistência E cara Eu não erro Mas hoje resolvi Errar duas vezes Eu não sei se você tinha Tava escutando a narração Foi o que eu falei O que descreve a run De hoje É a lei de Murphy Nada tá tão ruim Que não possa piorar Aí errou Errou de novo Nossa senhora Aí tava complexo E outra coisa Que eu mencionei É que tava total for play Porque o Kuri Ele tava subindo Plataforma Tava o derrame Eu morria Aí tu errava a Buster Aí um erra o tiro E o outro erra também E tanto que Não sei se você tava Reparando na run A maior parte do tempo Tu tava muito No cangote do Kuri Eu tava até escutando Seria no orininho dele Kuri Tipo no finalzinho Tava muito próximo 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 Olha aí Que loucura mano Hoje não foi meu dia Não teve o que fazer galera Hoje errei tudo Que podia Mas ainda tem chance De brincar ainda Com certeza O importante É se divertir Pessoal É uma honra Estar jogando com Curitiba Um baita runner Pô Chegou próximo De ganhar ainda Vamos 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 Assaltar aqui Né Kuri Parabéns Parabéns Valeu Valeu Tô me esforçando Pra gente Baixar bastante O tempo Cara Vou dizer Vou dizer pra vocês Que tipo Mês passado Eu tava com 48 e 3 Agora eu já consegui Baixar pra 39 e 51 Então cara Foi um progresso Bem bacana Só estragar um pouco Só pra dar um aviso Aqui de amigo Fica pior Pra frente Fica muito pior Aqui pra frente Eu sou um runejão Relativamente Anjigo do jogo Tu quase me poupou Por 10 segundos Mas sair dessa fase É difícil Cara Mano do céu O jogo não é ligado Não é que nem é tão apertado Assim Tá ligado É que acontece umas coisas E você fica Mano Por que Tá ligado Cara Hoje Vocês viram o que eu passo Normalmente em live Errar a Hadouken Assim Eu reveria Então Não Nossa Aquele Hadouken ali Do Sparkman Ele falou assim Ah mano Tô de férias Vou pegar minha rede aqui Tirar o cochilo Se vira aí Nossa mano Ali eu desisti Vai no gelo mesmo Vai no gelo Porque não tinha jeito Não saia Não saia É um pouco Eu já joguei Acho que do Mega Man X1 Ao X6 Incluindo o spin-off De Game Boy E nenhum jogo Me tratou tão ruim Quanto o X1 E olha que o X6 Era pra ser pior Ah cara Eu tenho uma dor Com X2 e X6 Então E X5 Nossa Quase todos No final das contas Porque meu Deus X2 judiou demais De mim Judiou demais É que eu não corro X2 nem X3 Mas eu Já joguei Assim Mas só por Brincadeira mesmo Mas nunca Nunca corri O que eu corro Realmente é o É o X1 Né Voltei Correr Porque eu Há um tempão Que eu não Pegava o jogo Pra fazer isso E tipo Eu faço também Outros jogos Né Tava até então No Super Metroid E Cara Tipo Salve Eu sei O Curitiba Também Tô quase Entrando nesse mundo Ontem Eu já tava Pegando mais Stretch Mais visurada Se não tivesse Campeonato Era pra ter Abrindo uma live Fazendo uma meme 100% Não sei Claro Com certeza Eu gosto muito De Super Metroid Mas cara Eu também Tenho um valor Sentimental Pelo X1 Assim Que é Bem grande Então É um jogo Que me agrada E eu gosto de correr Então Tô aí Me focando um pouco Já atingi minha meta Que era o sub 40 Que eu consegui E tô felizão Mano Tô felizão Boa Bom Acho que é isso Tem mais alguma pergunta Pra fazer Algumas considerações Sinais Os dois Eu tô suavando Pergunta Parabéns Pabllo Pela Race Valeu Os comentaristas E Eu Vou fazer minha Carta de retratação Logo depois Mas depois Reassiste Essa aqui Foi divertido Pra caramba De assistir Mano Só tem Agradecer Todo mundo Por tudo aí Galera aí Tudo gente fina Apoiando a gente Dando a maior moral Pra gente Tá focando No torneio E isso Foi Como eu falei Na live anterior Do torneio É a primeira vez Que eu tô fazendo Race Em torneio Principalmente Então Cara Tá sendo Uma experiência Muito bacana E cara Derrota Pra mim É uma coisa É um sinônimo De aprendizado Cara Eu sei que Hoje Essa derrota Com certeza Eu vou levar Pra ver Onde que eu errei Onde que eu posso melhorar E isso Me ajuda A crescer A crescer ainda mais Como runner Eu quero ver Tô vindo aí Da loser Dois pés na porta Falando PURE Eu vim pra ganhar Não pera Isso é outro filme Eita Não Mas cara Tem uma galera Muito boa aí Mano Você é louco Não dá pra Você tem uma chance boa aí Você tem uma chance boa aí Você vai falar alguma coisa aí Bom Perguntaram se vai ter mais runs Hoje não vai ter Não de Mega Man Pelo menos Eu não sei se vai ter de outra coisa Porque ainda tem outros campeonatos Que estão sendo organizados Pelo speed game português Só que eu não tô ligado Muito bem na agenda Deixa eu passar aqui a agenda rapidão Então Aproveitar isso Beleza Hoje Realmente não terá mais nada hoje A programação de hoje É só o Mega Man Amanhã Vai ter Super Mario World Pela tarde Lá por volta das 3 horas da tarde Quarta-feira Não terá nada Próxima partida do Mega Man Será na quinta Às 8 horas Acredito eu que seja Kiwami que vai correr Kiwami contra Paranoico Cinzento A partida da segunda fase Da Da winner Isso Lembrando que Quem ganhar dessa partida da Kiwami Entre o Paranoico Vai pegar o Curitiba E Na sexta-feira Não teremos nada também E no sábado Vai ter mais outra partida Do Mega Man Que vai ser a minha partida Contra o Akutarex Que quem ganhar dessa partida Vai pegar o Menino Master Exatamente Ou seja Hudson Ganha pra nós aí Quero te meter De meter o Ozu Shortyook em reverso Não tem nada a ver Mas é ok Vai ser difícil Runs prometidos Há muito tempo aí Então É isso Vai falar alguma coisa? Eu vou falar a mesma coisa Que inclusive Ainda tem mais partidas Para serem marcadas Isso vai depender Disponibilidade dos runners Então mesmo que a gente tenha falado Que certos dias Não vai ter run Pode ser que venha a ter No caso Ainda tem Para marcar Duas partidas Da Loser Que são Do Raul Beleza Com Blizz Eu não sei Como é o nome Contra o Galaxy Spears E o BR Joker Contra o GE Gamer Que são duas partidas Da Luz Que ainda estão Para ser marcadas E podem ser marcadas Em qualquer uma Dessas lacunas Que a gente acabou Mencionando É isso Enfim Tudo certo? Tudo ok? Suavão Beleza Novamente aí GL Que GL? GG Para o GG Para ambos aí Parabéns pela partida De hoje Foi bem interessante De se ver GL Para os ambos Para os que virão Para as próximas partidas Já desejam Aqui para o GL E tamo junto Meus queridos Uma boa noite Aí para vocês Um beijo no coração E tamo junto Guys Boa noite pessoal Descanso Valeu